Música Sef Sucubidau Santana considera subsídio do Rato Estrua e a discriminação tamba Membro FDT-Lacimo, mas bem membro PNT-Lacimo Sef Sucubidau Santana, João Paulo Ateten, governo e programa subsídio fim do ano Há montante do Rato Estrua e a discriminação entre instituição FFDT-L e PNT-L Tamba FFDT-Lacimo, mas bem PNT-Lacimo Há uma situação, mas nós temos que encontrar o vice-ministro, o vice-ministro, o CBLM Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste Sekomisario Fostino da Costa Hateten, membro Polícia Balung, simu subsídio dolar atus ruane Sefoti proseso interna hasar um membro refere Comando, decide, vou atingir o leito, o leito, o leito Agora, sema que la saída de ne, botrua ida A bomberua, quando iha processiruma, ne é responsável pela anti-lei E pessoal, lausin sang Segundo, quando isso acontece, não é responsável, não é responsável, não é responsável Fing do ano dolar atus ruane, tamo PNT lihotu-hotu, nha salário mensal dolar atus lima baleten O alteração de decreto-lei, ne é, subsídio dolar americano atus ruane Atus ruane batada uma cain, tinang, ne é, lá o carácter universal Mas que antes, ne, o governo decide, badeit família Sira-NB morris vulnerável No família NB, vencimento mensal, menos usi dolar americano atus lima Iha de decreto-lei, no meru, tolu, resen hitu, barar riunrua, ronu, resenrua Con bas subsídio, fim do ano dolar americano atus ruane batada uma cain Família Sira-NB morris vulnerável No família NB, vencimento mensal, menos usi dolar americano atus lima Orsamento NB prevê bas subsídio, fim do ano, ne é, hamutuk Token hitu pontualu, no beneficiariu bas subsídio, fim do ano hitimor leste Hamutuk krihun atus tolu, 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 lulu, resensia Atusia, lima nul, resenhaat João Carlos, Marito da Costa, ZMN Amém